Música Não abra a mão da emoção Deixe apalar o coração Ê, a vida não escolhe a hora Nosso futuro é agora A esperança não morreu Vamos, a gente pode chegar lá É só querer acreditar É só voltar, filha, que dá Amar a vida Nosso grito de emoção Sonhar é lindo Cante junto essa canção Um novo tempo vai despertar Abra seu coração Viver a mão feliz Bota a filha que dá Bota a filha que dá Bota a filha que dá Bota a filha Bota a filha Vamos, a gente pode chegar lá É só querer acreditar É só voltar, filha, que dá Filha, que dá Filha, que dá Abra seu coração Abra seu coração E dê a mão feliz Amar a vida Nosso grito de emoção Sonhar é lindo Cante junto essa canção Cante junto essa canção Um novo tempo vai despertar Abra seu coração Viver a mão feliz Bota a filha que dá 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 Bota a filha que dá